A tristeza é, senhora A tristeza é, senhora, é assim A dor na trinca, a cabeça, o vento escuro A dor de a chuva que cai lá fora Suvidão lá fora Tudo demora a vencer da noite Mas alguma coisa acontece Tudo dá pra fazer mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é, senhora Desde que o samba é samba é assim A anima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão, ar pra fora Tudo demora a vencer da noite Mas alguma coisa acontece O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba ainda não vai morrer O samba ainda não vai morrer O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder se transforma a dor A tristeza é, senhora, é senhora Desde que o samba é samba é assim A larga clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora O samba é samba é assim A chuva que cai lá fora A churra, a chuva que cai lá fora Tudo demora a vencer da noite Mas alguma coisa acontece Péssimo quando amor em mim Cantando eu mando a princesa embora Cantando eu mando a princesa embora Cantando eu mando a princesa embora Aplausos